Maçom Energia Solar, como eu sempre falo, deixe o sol pagar a sua conta. E o verão tá chegando, né Ricardo, tudo bem? Solange, tudo bem, graças a Deus. Vamos mais uma, né? Solange, eu vou ser sincero, eu sou apaixonado pelo verão. Porque eu não gosto de frio, eu gosto de calor. E o verão gera mais energia. Então é por isso que eu gosto mais do verão, né? E hoje nós vemos aqui pra falar sobre manutenção. Porque o verão tá chegando, na realidade nós não tivemos muito frio, né? E você já tem a instalação? Não importa se foi no Maçom, acho que é isso, né? Se não foi, não tem problema. Mas precisa fazer o que é a manutenção. E o Ricardo vai explicar hoje o porquê que é necessário, o que precisa fazer, como que tem que ser feito, Ricardo. Solange, é assim, nós temos uma equipe aqui que só cuida dessas manutenções. Ela faz o que? Ela faz monitoramento e cuida da manutenção. Cada seis meses o cliente vai receber uma ligação da nossa equipe falando assim, ó, a importância. Por que que é importante, Ricardo? Porque as placas solar, elas têm uma camada de vidro. E a poeira, a própria poeira da atmosfera. Se a pessoa tá no meio da cidade, por exemplo, tem a poeira. Se ela tá no mais um canto, tem a poeira que vem da cana, que vem do campo, você entendeu? Então, vai juntando, vai juntando, vai juntando. Quem usa óculos vai entender o que eu tô falando. Um pouquinho de poeira que fica na lente já atrapalha a visão. E a placa é a mesma coisa. A sujeira, a poeira, atrapalha ela pegar os raios ultravioleta e gerar energia. Então, chega a derrubar 10, 15, 20% na produção. Então, por isso, cada seis meses é a manutenção de lavar as placas. É simples. Lavar. Tem o produto certo, tem a vassoura certa. Então, a gente lava as placas realmente, você entendeu? Mas não só isso. O que que é importante na manutenção? A gente fala que é manutenção preventiva. Tem os grampos de fixação. Esses grampos são de alumínio. Então, quando vai fixar a placa na estrutura, fixou. Só que com o tempo, o vento, ela vai chacoalhando. E acaba soltando esses grampos. Então, eles não são de ferro. Que na hora que eles travam, eles enferrugem e não soltam mais. É alumínio. Então, o que acontece? O pessoal nosso vem reapertando toda a estrutura. A gente vai mostrar alguns vídeos depois. Porque as placas ficam soltas. Por isso que algumas empresas, acabam voando placa alguns clientes, entendeu? Nós, graças a Deus, de todo o tempo, de toda a instalação, não tem uma placa que voou. Por conta do quê? Dessa manutenção preventiva. Então, a gente fala para o cliente. Se você não fizer, a gente acaba perdendo a garantia. E vai perder dinheiro. E vai perder dinheiro. E perde a garantia. Porque precisa fazer. Não é obrigado a fazer com a empresa. Eu não coloco em contrato isso aí. Eu deixo sempre o cliente livre. Ele pode fazer a manutenção com quem ele quiser. Eu tenho um cliente que quis que eu ensinasse ele. Ele tem a habilidade de subir no telhado. É eletricista. Às vezes, pedreiro. Ele tem a habilidade. Eu ensino. Não tem problema. É para qualquer um também. Não é. Eu sempre uso o case do Gugu. Foi subir em cima do telhado e caiu. Então, você toma cuidado. Se você não tiver habilidade, é melhor pagar para a empresa. Ou para a minha, ou para qualquer outra empresa que faz manutenção. Você entendeu? E além disso, Solange, a gente desce acompanhando os cabos. A gente reaperta todos os disjuntores. A gente tem queimado. Os DPS. Então, realmente é uma preventiva. Então, é melhor você prevenir do que o dia de amanhã acontecer alguma coisa pior. Você entendeu? Então, a manutenção, ela é importante. E o monitoramento é muito mais importante. Por quê? Porque o monitoramento, eu vou estar lá com o cliente. O que ele está produzindo. O que foi prometido. E quanto está produzindo. De repente, no meio do caminho, um disjuntor, não. Mas eu vou falar assim, um MC4, que é um conector, ele estoura, ele queima. Aí fica assim, funcionar meia dúvida de placa. Só que o cliente não percebe. Ninguém percebe. Eu só consigo perceber no monitoramento. Nossa, caiu esse mesmo golinho aqui. Vamos lá fazer uma revisão? Aí você vai lá e acha o conector queimado. Está entendendo? Então, por isso que é importante o monitoramento. Porque, às vezes, cai a produção e ninguém percebe. Então, a gente tem uma equipe que fica aqui só monitorando os clientes. Entendeu? Então, não importa se instalou com a Maçom Energia Solar ou se instalou com outra empresa. Se você está carente de atendimento, pode entrar em contato com a Maçom. Eu tenho vários clientes que não instalou com a gente. Só que hoje, quem cuida é a Maçom Energia Solar. Entendeu? Então, gente, né? Vim aqui hoje para falar para você a importância da manutenção. Isso é em tudo, né? Se você compra um purificador de água, você tem que fazer a manutenção. Você tem aí a casa, você tem que pintar, você tem que... O carro, você tem que fazer a manutenção. Não adianta você comprar. Ai, quando eu comprei o carro era bom. Mas aí... Eu conheço uma pessoa que faz manutenção de carro quase todo dia. Quem que é? Ah, todo... O carro é um brinco. Mas todo dia ele está fazendo a manutenção. Então, é assim. Você quer conservar? Tem que fazer manutenção. E é a cada seis meses mesmo? É a cada seis meses. Depende da região. Eu falo assim, alguns clientes que a gente fez no sítio, é cada três. Porque no sítio está mais próximo da terra, vento, e aí vai acumulando o pó na placa. E quando chove, o cliente fala assim, não, mas choveu. Melhorou. Piora. Porque aí mistura junto com aquele pó. Se você não tirar, ele vai ficar pior nas placas. Entendeu? Solange, eu tenho um case bacana de um cliente muito... Cara, o cara é muito amigo meu. Só que ele não instalou comigo. Da rede de postos do nosso rancho. Ele instalou com uma outra empresa. E começou a cair muito a produção, cair muito a produção. A empresa de longe não consegue vir fazer manutenção aqui. Aí ele me ligou. Ricardo, preciso de você. Não, vamos fazer. E começamos a fazer as manutenções no posto. Você não acredita. Tem um posto de gasolina que jogaram uma pedra, quebrou uma placa. Acho que eu tenho um vídeo dessa placa aí. Quebrou a placa. Só que essa placa, como ela é ligada em sequência, ela eliminou umas oito ou nove placas. Parou de funcionar por conta dessa placa. Só que se ninguém sobe pra fazer manutenção, não sabe. Aí o pessoal da manutenção foi lá, achou essa placa, tirou essa placa, interligou o resto, já pedimos uma outra placa pra reposição. Então isso que é bacana. Aí ele fechou comigo. Não, Ricardo, eu quero que só você cuida. Eu tenho quatro postos. Você vai cuidar, você vai organizar pra mim, você entendeu? E vamos tocar. Porque eu não tenho isso aí. Eu preciso, eu tenho uma empresa pra tocar e eu vou ficar monitorando. Esse dia atrás dele ficou três meses sem produzir energia. Nenhum dos postos porque queimou um disjuntor de 60 reais. Então é. Por isso que é importante a manutenção preventiva e monitoramento. E aquele ditado que diz é verdade. O barato... O barato sai caro, você entendeu? Às vezes nem é barato, mas que nem eu falo assim, ó... Não, não, pode dizer. Às vezes você quer economizar, ah, não, não vou fazer manutenção, você vai gastar mais. Não, vai mais. É o que eu falo pra todo mundo. Você não precisa fechar comigo, pelo amor de Deus. Você vai ver o que é melhor. Mas não fecha com gente de fora de Jaú, porque depois você não vai ter manutenção, depois você não vai ter aquele auxílio, porque é produto eletrônico, é tudo um negócio que você vai precisar de alguém. Você vai com ele no supermercado pra falar o que você tem vontade. Sim, porque se você instala uma pessoa de longe, você nunca mais vai ver ela. Então vai instalar, instala com alguém de Jaú. Não vai ser comigo, não tem problema. Mas pega uma empresa de Jaú que você tem a proximidade, você entendeu? Tá vendo, gente? Por isso que eu gosto do Ricardo, né? Família boa sabe realmente o que tá falando. Ricardo, semana que vem eu vou voltar que a gente vai continuar falando, porque hoje em dia a gente tá, eu percebo, hoje eu percebo mais atenção nos telhados, muitas casas já existem a energia solar. Você não sabe, Solange, quando eu comecei, 2019, era 2, 1 a 2%. Hoje chegamos a 10%. Mas se para analisar, é muito pouco ainda. Eu falo pros vendedores, ai, tem muita gente, tem muita gente. Gente, tem 90% de casa pra gente correr. Quem não quis instalar lá, agora vai instalar. Antigamente era mais caro, agora tá mais barato. por conta da alta demanda da produção, caiu os preços, entendeu? Então hoje, antigamente, você ia fazer um financiamento, o seu boleto ficava um pouquinho maior que a conta. Hoje, você vai fazer um financiamento, fica mais barato a conta. Então hoje, se o cliente gasta 500, 600 reais de conta, ele vai fazer um financiamento pra cobrir, ele vai pagar 400, 500. Então é um pouquinho menos. Então hoje, super compensa colocar. Só que eu tenho medo, por quê? De um, dois meses pra cá, começou a subir um pouquinho. Por causa do dólar. Porque tudo isso aqui que eu tô falando pra ser energia solar, a gente trabalha em cima da cotação do dólar, você entendeu? Então começou a subir um pouquinho. Eu tenho muito medo de inclusive o governo taxar tudo isso aí. Porque já taxou a Xen, já taxou a Xopi, já taxou alguma... E é tudo chinês. Eu tenho medo. Só não taxou porque é um ramo muito grande, tem pessoas muito grandes por trás disso aí e não deixou, você entendeu? E é um dos ramos que mais cresce no Brasil hoje. É energia solar. Então, eu fico preocupado. Quem tem ideia de colocar, ah, vou esperar mais um pouquinho. Cara, põe já. Já resolve o seu problema agora. Porque tá num preço bom, os bancos estão liberando. A gente tem uma parceria com sete, oito bancos aqui. Tanto o banco do cliente pode ser quanto os parceiros nossos. A gente tem dezoito vezes no cartão. É uma taxa fantástica. Só nós temos por conta que a empresa é uma empresa de sustentabilidade. Então a gente consegue uma taxa melhor. Então a gente, não tem como. O cliente, ou ele vem, ele põe no dinheiro, tem cartão, tem financiamento. Não tem como ele não... Não tem como. Ele vai por... Ele precisa ter o crédito. Passou aqui. É rapidinho, de um dia pro outro. Já libera. A gente já compra o material. Quinze dias, o cliente tá recebendo as placas. E com 30 dias, tá instalado e funcionando já. Entendeu? É muito rápido, Solange. Então vem pra cá. Obrigada, Ricardo. Semana que vem eu tô de volta. Você entra em contato. Faça um orçamento. Porque energia, gente, tá muito caro. E calor, ninguém gosta de passar. Eu vi no G1 esses dias. Vai aumentar a taxa de energia. Eu preciso pegar esse... Um print e vou te mandar. Vai aumentar a energia de novo. Eu não sei o porquê, mas o governo vai aumentar de novo. Já avisou já. No G1 eu vi esses dias. Tem aumento na conta de energia. Precisamos já tentar isso também. Entendeu? Fica a dica pra você.